Curizada, não sei se esse vídeo vai sair, vem cá, vem, ó, vem, aqui ó, vem, Curizada, encontrei esse cachorro, a gente tá no Jacuí, pra quem não conhece o Jacuí, é uma, é um rio aqui no Rio Grande do Sul, muito famoso, eu vou mostrar, ele tá ali ó, do lado pra vocês, ó, e é um, tipo um balneário, tá, vem cá, vem, e eu achei esse cachorro que me parece ser uma cruza de pitbull com fila, uma coisa assim. Ele parece a Diana, mais ou menos, eu não sei a cor específica dele, mas ele parece ser um, não é merda, é uma outra coisa parecida com isso. Curizada, achei esse cachorro, quando eu tinha falado pra vocês, meu pai deu o resto do chucasco pra ele, e ele me parece ser uma cruza de pitbull, eu não tenho certeza, a cor pode ser até de presa canário, mas eu duvido porque não tem presa canário por aqui, é um cachorro que dá pra ver que ele tem sangue de raça, um pouco de raça ele tem, mas ele tá abandonado, então, eu não tenho como levar ele, nem o casal que tá com a gente, né, por causa que, até por conta que se eu pudesse, eu já levava alguns outros cachorros, mas é um cachorro macho, esse que é um macho, exemplar macho, muito dócil, viu, as orelhinhas ali, parece ser de pitbull, não tenho certeza, mas é um cachorro muito dócil, olha, cruzado, ó, coisa mais linda, né, eu acho bem dessa cor, porque se aparenta tá mais ou menos bem cuidado, não tenho certeza, me parece que talvez ele pode estar perdido, eu não sei, vem cá, filho, vem cá, meu pai deu o resto do churrasco pra ele, sem gordura, sem muito sal, vem cá, vem, 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 olha só, cruzado, ele não é pitbull, só pitbull, ele parece que tem um fila, eu não sei, cruzado, um pouco de fila, não sei, cruzado, aqui ia ser o lugar que eu ia levar a Diana, futuramente eu vou levar, não deu, por causa que a gente veio só com o carro, então não teria espaço pra levar, mas cruzado, é um cachorro com temperamento muito calmo, ele vai crescer bastante, eu acho que ele é um exemplar, ele é um exemplar macho e tá perto de três a quatro meses, tá, o tamanho da pata tá mais ou menos parecido com a Diana, vai crescer bastante ainda, se tiver muito vento, eu preciso descoprar vocês, o vídeo vai ser bem curto, só mesmo me mostrando, eu achei que me parecia, tipo, meravista, um pitbull, mas depois, eu tenho certeza que não, tipo, tipo, o mesmo, ele tem alguma, um pouco de, talvez um fila, eu não sei, mas é um cachorro muito dócil, cara, olha que uma doção, quem fosse cuidar bem, olha aqui, olha a pata dele, que linda, vou mostrar o rio que eu tô indo, esse aqui é o Balneário Monte Alegre, Jacuí, Rio Grande do Sul, um dos maiores rios e balneários aqui da nossa região, e o Meep tá me seguindo, vem, 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 ó, gurizada, eu venho aqui, ó, tem essa vista aqui, mano, é gigante, vocês não tem noção, é muito grande, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, como tu é lindo, tem vários, gente, que fiz amizade, vem cá, filha, vem cá, que coisa mais fofa. Antes de falar qualquer coisa no vídeo, eu tô falando baixinho que são 3 horas da manhã, a gente chegou dessa mini viagem aqui, que a gente fez aqui perto de casa, e eu vim editar o vídeo pra postar amanhã de manhã, pra poder dormir um pouco mais, né, que eu tô postando dois vídeos por dia, talvez amanhã vai sair dois vídeos também, e eu quero também falar que a gente bateu os 4 mil inscritos, gurizada, eu tô muito feliz com isso, e amanhã vai sair, hoje, na verdade, segunda-feira vai sair um vídeo especial sobre os 4 mil inscritos, beleza? Mas se você não for inscrito, se inscreve no canal, tô falando baixinho por causa do que são 3 horas da manhã, isso são 10 para 6 da manhã, e tá todo mundo dormindo aqui em casa, mas isso logo vai ser resolvido. Bom, pra quem não conhece, isso aqui é meu quarto, eu acho que eu nunca trouxe vocês pra esse ambiente, tá tudo desarrumado, inclusive a gaveta tá aberta, eu reparei isso agora. Pra quem pergunta assim, eu tô com guitarra há uns 9, 10 anos, tem ali uma, outra eu vendi faz pouco tempo, que ela parava aqui. O que é isso aqui, Thiago? Coleção de lata de monster. Sim, coleciono lata de monster, não sei pra que, mas eu coleciono. Às vezes eu trago alguns assuntos meio divertidos, mas o assunto desse aqui vai ser um pouco sério, beleza? Antes disso, eu quero que vocês se inscrevam no canal, ativem a notificação, deixa o like aí pra gente bater pelo menos 200 likes, por favor. Vamos bater 200 likes aí nesse vídeo, eu tô muito feliz com os 4 mil inscritos, vamos tentar bater os 5 mil até o final do ano, será que a gente consegue? Tem um mês e meio pela frente e a gente vai conseguir bater, se Deus quiser. E bom, o que vocês podem ver ali, talvez ficou um pouco de vento ali, ficou talvez não, ficou bastante vento lá na filmagem que eu fiz lá no balneário, mas o que que acontece? Eu vim retratar pra vocês o que que eu acho que aconteceu ali. Eu vi um cachorro de raça, quando eu bati o olho nele eu falei, esse cachorro é de raça. Assim que ele foi se aproximando, eu vi que talvez poderia ter, eu tô falando que talvez, eu não tô falando que 100% de certeza era aquilo. Eu achei que talvez poderia ser pitbull com fila, por conta da parte da cara e por tanto da musculação. Só que se era um cachorro, grisada, que não é um cachorro que normalmente tá abandonado. Então minha mãe logo falou, talvez é de um dono daqui. Daí eu fui numa casa e perguntei, esse cachorro você sabe de quem é? E ele falou que não sabia. Eu tenho uma hipótese, esse cachorro estava com vermes. Vermes não de exposto, vermes internos, sabe? Tipo que cachorro tem vermes dentro da barriga mesmo, que tu dá o vermífago pra ele e tal. Eu acho que se ele fosse estar perdido, porque parecia ser um dog bem cuidado, até certo ponto, né? Porque ele estava com vermes. Como você identifica o verme? É simples, vocês veem que a barriga tá gigante, mas o corpo tá magro. É um, dois, e você pode ver se o cachorro tá com vermes, né? E a gente deu uma comida pra ele lá. Ele parecia estar bem gordo, né? Gordo de barriga cheia. E eu não posso dizer que aconteceu isso, mas pra mim eu tenho que esse cachorro era de uma pessoa, só que ela perdeu um pouco mais de tempo. Talvez o cachorro pode ter ficado por aqui, chegado ontem lá, porque eu até perguntei pro morador, o morador não sabia da história do cachorro. E eu pergunto, cara, eu pergunto assim, tipo, cara, se realmente foi perdido, beleza, a gente aceita, por conta que às vezes a gente deixa escapar do nosso controle. Mas se o cachorro foi deixado, assim, às vezes eu penso que, tipo, eu comparo a criação dos meus cachorros como se fossem meus filhos, entendeu? Então, você abandonaria um filho? Assim, tipo, o cachorro, ele tem uma inocência muito grande. Se você acostuma ele dentro da sua casa, dentro do seu pátio, dando comida pra ele, ele não vai saber se se viver, como é se dizer, viver... Ele não vai saber viver independentemente dos outros, como os outros seriam o seu dono, né? Tipo, donação, água e as outras coisas. Ele é mais cachorro de raça como esses, que eu, na minha opinião, Thiago, acho que um cachorro de raça tem muito menos imunidade que um SRD, que é um tal... Ou vira-lata, digamos assim. Eu falo vira-lata porque muitas poucas pessoas conhecem o termo SRD, né? Mas, então, o meu recado de hoje é... Às vezes você não precisa comprar um cachorro muito caro. Muita gente pergunta assim, ah, Thiago, eu quero... Eu quero porque quero um pitbull, eu quero porque quero tal cachorro, pastor alemão, fila. Às vezes é oportunidade de estar perto da sua casa. Às vezes você olha lá e tem um cachorro lindo esperando pra ser adotado, esperando pra ter amor e afeto. Vocês vão perguntar porque... Thiago, então por que tu não pegou? Por conta da minha mãe. Minha mãe, digamos, é que não é que ela gosta de cachorro, ela tem limite. A minha mãe fala que, por exemplo, pra pegar a Diana já foi uma briga imensa, porque eu tive que ceder muita coisa da minha parte, todos os gastos, tá? Pra quem não sabe do cachorro, vem comigo, ração, remédio. Todo dia sou eu que limpo lá atrás e eu não tô reclamando de jeito nenhum porque eu que quiso cachorro. Então tá mais que justo. Mas às vezes eu acho que o que acontece é que as pessoas acabam pegando esses cachorros e não se dão conta desse trabalho. Muita gente fala, ah, Thiago, eu sou novo, meus pais não querem me deixar ter cachorro. mas eu entendo o lado deles. Porque às vezes você tem 12, 13, 14 anos e você não vai querer mesmo ter a responsabilidade. Na hora você vai querer falar, mãe, eu faço isso, eu faço aquilo, eu compro isso, eu compro aquilo. Mas não é bem assim. Um cachorro tem muito gasto. Pra ter uma noção só de ração, eu gasto mais ou menos uns 100 reais de ração por mês, com a Diana tendo 3 meses, 4 meses, na verdade. 4 pra 5. Então, todo cachorro tem gasto, entendeu? Então, gurizada, o vídeo de hoje foi esse. Deixe seu like, se inscreve no canal, ative as notificações, entre no grupo do WhatsApp. Mas sem entrar no grupo do WhatsApp, não fique me ligando, não pede salve pra vídeo, porque às vezes eu faço uma lista no grupo, ali é a única maneira de ganhar salve. E pode me chamar na privada, eu vou responder, só não fique me ligando, por favor, por causa que às vezes eu tô no trabalho e essas coisas. E é isso aí. Tamo junto, até o próximo vídeo. Lai as regras, se você entra no grupo, segue eu pra bater os 2k, e segue a Diana pra gente bater os 500k agora. 500k não. 500 seguidores no Insta da Diana. Tamo junto, gurizada, e até o próximo vídeo. Valeu.